Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera aí, bom dia a todos aí. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a todos vocês pelo prestígio que vocês estão me dando aí. Graças a Deus, nós já estamos vendo aí, acho que para quase 800 pessoas que se inscreveram no canal, né? E as pessoas que visualizam, né? Tem reportagem aqui que está bacana, tem 2 mil, 3 mil pessoas, 1.500 pessoas. E não é pelo tanto de gente, mas eu fico feliz, né? Que eu estou conseguindo passar para vocês alguma coisa daquilo que eu aprendi, né? E como eu falei para vocês, pela falta da minha loja hoje, que eu não estou ficando muito na minha loja mais. E eu estou tendo aí, né? Eu estou tendo aí uma, na verdade, uma requisição da minha pessoa na minha loja, né? Às vezes as pessoas chegam lá e querem falar, olha, Sr. Gilda, eu queria saber onde você está pescando, queria saber com o que você está pescando, então assim, eu acabei montando esse canal também nesse objetivo, tá? E tem um problema, assim, recorrente na minha loja hoje. Muitas das vezes eu pego uma vara dessa daqui, ó. Essa aqui, no caso, é uma 4,5, né? Mas tem ela de medidas maiores. E muitas das vezes o cara pega a vara do jeito que está aqui. Duas coisas que muito acontecem na minha loja. Primeiro, ao invés do cara abrir a vara pela ponta, né? O que a pessoa acaba fazendo? Por não conhecer, às vezes, por a gente não ter tanto tempo para falar, ele abre ela por aqui. Aí depois não consegue montar a vara. Aí fala, poxa vida, você me vendeu a vara aí, mas a vara está estragada. Às vezes volta da pescaria, nem usa o material. Porque fala que a vara está quebrada. E a vara não está quebrada. Na verdade, é o manuseio dela, tá? Então, eu queria dar uma dica para vocês aqui. Uma dica muito bacana. Vocês desculpem que eu estou meio com a rinite atacada. Por isso que, às vezes, até a hora que o nariz começa a coçar um pouco. Mas eu acho que isso aí faz parte, né? Essa friaca aí está dose. Tá? Então, é isso aqui. Pessoal, uma dica muito importante. Né? Muito importante. Esse material, eu vou desmontar aqui para vocês verem rapidinho. É uma coisa muito simples. Mas é uma coisa recorrente mesmo do meu trabalho. Tá? Então, se vocês olharem aqui, tá vendo? Essa partezinha aqui de dois dedos, mais ou menos, é uma bucha. Ela é mais grossa do que a parte da ponta. Para quê? Justamente para ela não passar reto, né? Então, ela está aqui, ó. Tá? E o que muito acontece? A pessoa vai abrir esse material. Eu vou colocar aqui de volta para vocês verem. Né? Então, está aqui, ó. A pessoa vai abrir esse material. O que ele tem que fazer? Eu vou até levantar e virar para cá. Para ficar melhor para vocês aí. Tá? Aí acho que ficou melhor um pouco. Então, a pessoa para abrir essa vara, pessoal. Ó. Tem que fazer isso, ó. Da ponta. Ó. Está vendo? Olha lá. Ó. Da ponta para cima. Tá? E na hora de fechar, tem que fechar ela de baixo para cima. Olha lá. Tá? Por que isso aí, pessoal? É simples. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Isso. Por quê? Porque é simples. Essa ponteira, como vocês podem ver, ela é fina. E essa aqui, como vocês podem ver, é muito, o diâmetro é muito, muito maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir essa vara todinha. Olha lá. Como o meu espaço aqui é curto, eu não posso esticar ela toda. Então, eu vou abrir ela e vou deixar essa ponta cair primeiro. Por que a gente tem que abrir a vara do começo e depois fechar ela daqui para baixo? Justamente para isso. Acontece muito. Ó. Vou deixar cair. Tá? Então, vocês podem ver que a vara, a ponteira maior ficou aqui e a pequena sumiu. Resumindo. Na hora de você fechar a vara, o que acontece? Quando acontece, essa pessoa vai tentar pôr para dentro. Tá? Então, vai fazer isso. Olha lá. Tá? A pessoa chega aqui, ó. Ó. Tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho que já engripou. Tá? Espera só um minutinho aí. Porque senão eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Porque eu estou meio sozinho aqui no vídeo. Mas é só para vocês entenderem. Como que é que acontece. Tá? Só para vocês verem. Tá? Então, eu fechei. Certo? Olha lá. Você já não está vendo a ponteira mais. Olha lá. Pequenininha já não quer sair. Por quê? Como ela é pequena e a outra é grande. Eu vou virar para cá. Para ficar melhor agora para vocês de novo. Então, é assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Como essa ponteira é pequena e a outra, o diâmetro é muito grande, você deixa cair lá em cima. A outra vai fazer isso, ó. Ó. O que que acontece? A gente chama de engripar. Aí você vai começar a bater, 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 achando que ela não quer entrar. Na verdade, quanto mais você bate, mais ela enterra. E aí você perde dois, três gomos da vara. Tá? Eu tenho isso direto na minha loja. Direto, direto. Por mais que eu explique, as pessoas às vezes fazem errado. Quando você já tem a linha amarrada, beleza. A linha não deixa ela entrar, né? Então, não tem problema. Mas quando você está com a vara desse jeito aqui, ó. Não pode esquecer. Abre daqui para lá e fecha daqui para cá. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz o teste para vocês verem, ó. Quase que 90% que ela está engripada, eu tenho certeza. Olha. Ó, vou tirar essa. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Você está vendo? Essa ponteirinha, ela é tão fina que ela cai, a outra vai e entra sobre ela. Aqui, se eu tentar empurrar para baixo, empurrar, o que vai acontecer? Ela vai abrir esse gomo aqui. Provavelmente, esse gomo e essa ponteira você vai perder. Tá? Então, essa é a dica para você abrir e fechar a vara para não engripar. Então, olha para vocês verem, ó. Ó. Só um pouquinho que eu mostrei para vocês. Olha como é que já está, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Ó. Tá? Então, isso aqui é uma dica... A gente olhar assim é uma dica muito simples, né? Mas é uma dica que eu resolvi fazer para vocês, porque na minha loja, principalmente, eu tenho muito problema. O cara abre a vara e faz aquilo lá. Outra coisa, pessoal. Como eu havia falado, que aqui tem uma bucha até aqui, muitas das vezes você está pescando ou da ponta de vara com peixe grande ou de repente você engancha o anzol lá na frente. Aí você tem que fazer isso aqui, né? Você tem que fazer isso aqui para poder arrebentar a linha. Essa parte aqui, ela vem muito para cá e que ela faz o que? Engripa também. Eu vou fazer um teste para vocês verem, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Olha lá. Se eu tentar pôr ela aqui agora, eu vou quebrar ela. Tem gente que usa alicate. É simples, pessoal. Ó. Quando engripar uma vara, se você estiver pescando, tira a parte de trás, coloca no lugar fixo. Eu vou colocar aqui no chão, tá? Ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Tá? Coloca no lugar e é só bater essa ponteira três, quatro vezes, ó. Que ela vai entrar, ó. Olha lá. Pronto. Simples e objetivo, né? Então, com esse toque aí que eu tenho para vocês aí, né? De abrir e fechar a vara, espero que vocês gostem e que não aconteça mais com vocês. Da vara tá engripando e na hora que agarrar também, vocês não tá fazendo isso e perdendo a ponteira. Depois você vai ter que lá pagar sete, oito reais numa ponteira, tá? Então é simples. Tirou o pé da vara aqui, a rosquinha, pôs numa pedra, num enxadão, num lugar fixo. Bateu duas, três vezes, pronto. A ponteira vai entrar, você não vai perder a ponteira. Beleza? Obrigadão aí mais uma vez. Agradecer de novo aí o pessoal que tá inscrito no canal, o pessoal que tá dando like, o pessoal que tá assistindo. Todas essas coisas aí que vocês sabem fazer e, se Deus quiser, quarta e quinta agora dessa semana, hoje é seis dos seis, né? Então, provavelmente nessa quarta e quinta eu vou estar aí no rio Sorocaba. Vou pescar pra vocês lá uns peixes bem bacanas, se der ação, né? Lá é Piau, Piapara, Corimba, lá tem Jurupessém, tem Traíra, tem bastante peixe lá. Beleza? Fiquem com Deus. E mais uma vez aí, obrigado aí por estar vendo o meu vídeo. Beleza? 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 Beleza?